Eu me chamo Adson Moreira, sou sócio da Solaris Comunicação Multimídia, uma agência full service de publicidade, propaganda, marketing digital e produção audiovisual. Nós temos sede em Brasília, Distrito Federal, e venho aqui relatar toda a nossa satisfação em ter firmado uma parceria com o ProListação, em especial com o Eder, que nos prestou todo o suporte necessário para participarmos, aprendermos como funciona, e assim, desde o primeiro pregão que ele participou para a gente, até o último, que foi na semana passada, nós obtivemos vitória, nós ganhamos esses pregões, então aqui fica a nossa imensa gratidão ao ProListação e toda a sua equipe, e também a nossa recomendação para todos aqueles que querem aprender, saber como funciona, participar e vencer pregões. A melhor opção, sem dúvida, é o ProListação. A Solaris recomenda. Muito obrigado.